Assunto morto. Só que eu não fui o primeiro cara também aí no Faustão, né? Tipo, de rap. Eu não lembro se teve outras pessoas, mas eu lembro do Taíde. Taíde é uma aparição dele lá mesmo. O primeiro cara que eu vi de rap no Faustão foi o Taíde, cantando Minha Mina com o DJ Youm, que é tipo uma versão do Brand M Cinema e Adidas. Porra, o Taíde meteu um moinho de vento, o caralho. Vi as metralhas no programa da Simone, no programa da Mara Maravilha. Pô, tu imagina... Imagina de manhã, o Sérgio Malandro, imagina de manhã, programa infantil, oito e pouca da manhã, dois neguinhos gêmeos, cordãozão batidão, mano, de conjuntão da Adidas, que era difícil pra caceta ter cantando uma música chamada rap da abolição falando de racismo, mano. Mano, isso era muito avançado. Só que, tipo assim, era engraçado, porque eles cantando aquela parada, séria. Mano, e a apresentadora de... É, e o povo com pompom e isso aqui. Era engraçadaço, mano. Mas era um bagulho muito avançado, assim, pra época, assim. Sim, sim. E é essa parada que eu achava foda. Isso ali, ó. Os caras foram na televisão e continuaram sendo eles. Lá fora a gente admirava pra caralho naquela época, pô, Snoop Dogg, Tupac, não sei o quê, pô, Fidep, os caras dominando a televisão, o cinema, a publicidade. Sim, sim. E aqui a gente com medo de dialogar. Eu falei, não vou ficar nessa, irmão. Pode perder. Aí fui pra frente. Hoje a gente tem até... Hoje a gente consegue até fazer umas publicidades pela internet, não sei o quê, mano. Mas eu dialoguei com a Nextel lá atrás quando o nego tinha vergonha de pegar no dinheiro, tá ligado? Sim, sim. Brigava com o dinheiro, né? Você tinha quase que pedir desculpa quando você fazia sucesso, tá ligado? Não, não quero. Não posso ganhar dinheiro. Tipo assim, né? Fui criticado, levei muita pedrada, mas... Mas todo pioneiro é assim. É, pô. Levei pedrada, mas vambora, pô.